R.X. As Vozes do Mundo. E fica agora com o magazine Artes, preparado e apresentado por Carina Branco. Artes. Molière é um autor político e expôs feridas sociais que abrem caminho às mais graves aventuras autoritárias, seja no século XVII, seja no século XXI. O alerta é deixado pelo encenador e realizador francês Serge Abramovici, conhecido como Sagnai, e pela poetisa, tradutora e artista visual portuguesa Regina Guimarães, que receberam a RFI no Porto para falar sobre os 400 anos do nascimento do dramaturgo. Sagnai levou a palco em Portugal há mais de 20 anos, o Tartufo, num texto traduzido por Regina Guimarães, que também traduziu as preciosas ridículas. Mas, ontem como hoje, a sociedade não aceita tartufos. E há muitas outras razões que explicam que Molière ainda hoje seja ouvido. Estamos a falar de comédias, não é? Há uma ideia de que, com a leveza, com o humor, se pode tratar das coisas mais graves, que mais afetam a sociedade. No caso do Tartufo é óbvio, não é? Não é simplesmente a história de um beato que faz rir as pessoas das suas... Beatices. Sim, das suas beatices e que faz rir das outras pessoas que ele influencia. As preciosas ridículas não são uma peça sobre a estupidez das mulheres, mas sim sobre o preciosismo. E o preciosismo não foram as mulheres que o inventaram. A ideia de Molière é uma ideia de... Não é de friabilidade, mas é de leveza. Não é com o mesmo intuito que um literato que quer produzir uma obra de uma densidade estilística, quase... Não, tem um lado muito imediato. E por isso é que o Molière resiste a estes anos todos. E por isso é que nós ainda conseguimos rir com coisas que, de qualquer forma, já não se passam da mesma maneira na nossa sociedade. Mas aquilo é tão bem feito que nós conseguimos continuar a rir delas, não é? E se calhar haver coisas atuais naquilo que foi feito há quatro tempos anos. Não sei se são bem atuais, mas são ecos disso na nossa sociedade. Não são limitadas há um tempo. Qual é que é a sua interpretação do Tartufo? Quer dizer, temos um texto que respeitei integralmente e temos, por cima disso, uma espécie de convenção onde o Tartufo é um gás repelente, gordo, asqueroso e que é o típico... Impostor. Exatamente, mas que vai mentindo, impor algumas regras, etc. Mas quando a gente lê a peça, dá-me-nos conta que a vontade de impor algumas coisas vem, no início, não tanto do Tartufo, como... Do homem da casa. Do homem da casa que se apaixonou realmente por ela. Pelo Tartufo. E da mãe. Que era uma beata. Que era uma beata. E que toda a gente, isso é o início da peça, está a queixar-se e a explicar que tem de mentir, não podem contar que fizeram festas enquanto o pai estava ausente. Quer dizer, estamos num meio de total hipocrisia. O hipócrita não é o Tartufo. É esse meio. E, para mim, o Tartufo é um gajo normal que quer aproveitar, que vem de fora e que não conhece as regras do jogo. Por isso é que se vai lixar. Por isso é que, no fim, o rei acaba por até intervir. Mas, ele tem que ser super sedutor. Tem que ser convincente. Quer dizer, ele não pode ser uma caricatura. Antes, pelo contrário. O Tartufo acaba por ser um Dom Juan. Dom João queima-se no fogo que ateia. Quer dizer, o João é um homem que vai até ao fim, enquanto que o Tartufo, não. O Tartufo é um homem que vai esquivando, tem um grande jogo de centura ali dentro. Ele só perde a jogada por razões que têm a ver mesmo com o funcionamento da sociedade. Ou seja, a sociedade não aceita tartufos, não aceita no seu seio ser socialmente pertencentes a classes inferiores. E o que acontece ali é que há uma espécie de arrivista que acaba por ser denunciada. E o próprio rei chutou a arrivista para canto para proteger, digamos, a paz social, entre aspas. É preciso que os arrivistas sejam colocados no lugar que merecem. Mas, para apanhar o arrivista, vão mentir, fingir, tudo o que censuram, supostamente, no Tartufo. Só eles vão aplicar. Isso é fantástico. Na encenação, quis realmente que os espectadores tivessem que... O Tartufo talvez tenha razão. Ele está sempre tramado. Ou seja, que nos identificássemos um pouco com o Tartufo. Quase. Não sei. Quer dizer, apesar de tudo, o Tartufo não é nem um santo, nem um homem de bem. Não é questão de se identificar com o Tartufo, é de reconhecer a parte de Tartufaria que o jogo social implica. E isso, sim, tem um eco até hoje, não é? Quem pretende subir no elevador social, de alguma forma, é obrigado à Tartufaria. Não tem outra hipótese. No fim, ele é crucificado. De alguma forma, ele é crucificado. Depois de ter sido adulado, depois de não sei o que mais... E há uma forma, quando a sociedade percebe que ele é um perigo para a sua coesão, ele é, literalmente, chutado para canto. Então, o Molière também tem qualquer coisa de militante que ainda se pode ser aplicada aos dias de hoje? Não, acho que de militante... Não, não, não. Não tem nada a ver com o militantismo. Mas é um autor político. É um autor político. Não há dúvida nenhuma. Não sou no Tartufo. Ele acaba até por atacar mais, digamos, as personagens que estão a tentar entrar nesse elevador social. Ou seja, digamos, personagens que se poderiam conotar com a classe burguesa em ascensão lenta, não é? Pronto, com alguns já em ascensão mais rápida porque mais ricos, etc. Ele não ataca os mais poderosos. Ele ataca aqueles que pretendem chegar, imitar os mais poderosos. E isso é muito poderoso, digamos, porque é quase mais poderoso. Ou seja, porque são pessoas que, virtualmente, não vão mudar o mundo. Vão perpetuar as regras que regem um mundo em que existem os da modo de cima e os da modo baixo. E isso é muito forte. São feridas sociais que vão perdurar no tempo, clivagens, fraturas, e que vão abrir caminho às mais graves aventuras autoritárias. Porque é muito fácil tomar o poder quando se perpetua esta coisa dos da modo de cima e dos da modo de baixo e que, a certa altura, os da modo de baixo estão tão, 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 tão esmagadinhos. E os da modo de cima estão tão, 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 tão longe dos da modo de baixo e estão tão metidos nas suas mitologias que, de repente, há uma espécie de surdez, de diálogo de surdos. Falámos de ser um autor político. A questão é que, por exemplo, nas Preciosas Ridículas, até que ponto é que podemos falar que é político quando dá a impressão que há um lado misógino? Como é que hoje, na era do Me Too, justamente... Mas é exatamente a mesma coisa que a Trapetú. Há um problema de mudar de estatuto, mas esse mudar de estatuto passa não por uma rejeição total e absoluta do mundo em que as mulheres são criadas e educadas e formatadas, não em adotar para si determinadas qualidades que elas não inventaram. Por exemplo, o Preciosismo. É exatamente a mesma coisa. Portanto, precisamente na era do Me Too, eu acho que as mulheres têm de preocupar com a quantidade de porcarias que a engolem para serem aceitos dentro desta sociedade em que as regras de jogo continuam a ser editadas pelos homens. A vida, a arte, o teatro, os 400 anos de Molière, vistos pela tradutora Regina Guimarães e pelo encenador Sagney. A vida, a arte, o teatro, os 300 anos de Molière, a arte, o teatro, os 400 anos de Molière, a arte, o teatro, os 500 anos de Molière. Obrigado.